Boa tarde, galerinha do primeiro ano! Olha nós, né? Outra vez aqui para mais uma videoaula. Bom, hoje, uma quinta-feira, e aí nós teremos aula de ciências. Isso mesmo! Pensam que acabou? Não, não tinha acabado ainda o nosso segundo módulo. Não tínhamos encerrado, mas agora faremos. Então, prestem atenção. O nome da nossa escola, Jardim e Escola, Chapeuzinho Vermelho. Algumas crianças vêm perguntando, Tia Cláudia, por que o J com pontinho, o E com pontinho? O J é de Jardim e o E é de Escola. E aí, nas atividades de vocês, vocês precisam escrever o nome da nossa escola. Então, ó, J.E. Chapeuzinho Vermelho. Não esqueçam, tá? E com a letrinha cursiva, a nossa letra de mão. Bom, hoje, dia 16 do 6 de 2020, primeiro ano, professora Cláudia, coloquei boa tarde, lindos. Não é isso? Porque vocês são crianças lindas, são crianças inteligentes, são crianças estudiosas, que não pararam, que estão em casa, mas estão estudando. O importante é isso. E aí, vocês têm parceiros do lado de vocês, um responsável, né? Ou o papai, ou a mamãe, a vovó, titia, que está auxiliando vocês nesse momento. Então, é muito importante. Vamos lá. Estamos na 43ª videoaula Ciências e trabalhando ainda com o nosso segundo módulo. Não mudamos ainda. Estamos no segundo módulo. E aí, o que nós vamos trabalhar hoje? Tia Cláudia, quais são as propostas da nossa aula de hoje? As nossas propostas das aulas de hoje são os objetos e seus materiais. Nós vamos ver os materiais e o ambiente. Bom, vamos trabalhar com todas essas páginas aqui. 162, 163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172. Vamos finalizar também a nossa parte de Ciências no segundo módulo. Então, vamos lá. Vamos aprender mais um pouco de como os materiais, eles são feitos. Quais materiais são utilizados, não é mesmo? E muitas das vezes, esses materiais, ou a maioria, fazem parte do nosso cotidiano. fazem parte do nosso dia a dia. Nós estamos sempre rodeados de muitos materiais. E aí, precisamos saber como esses materiais são confeccionados, como esses materiais são elaborados. E a nossa aula de hoje, nós vamos verificar. Sim, cada dia vocês estão, né, ficando mais e mais brilhantes. Por quê? Porque várias descobertas vocês têm feito, né? E aí, vocês têm aprendido, né? Cada coisa muito legal. E depois, podem contar para os priminhos, podem contar para a família, mas sempre com muita proteção, não é mesmo? E sempre eu vou fazendo um vídeo, conforme vocês me enviam, e que a Tia Claudinha tem amado receber cada vídeo, cada material das atividades de vocês. Porque é assim que a Tia Cláudia está avaliando, que a Tia Cláudia vai fazendo as chamadinhas. Vou recebendo de vocês, e aí eu vou vendo aonde cada aluno está. Então, não deixe de enviar. Quero sempre receber fotos e vídeos de cada atividade de vocês trabalhadas. Então, vamos lá. Bom, os objetos e seus materiais, estamos lá na página 162. E aí, né, vocês sabem que nós utilizamos de vários objetos no nosso dia a dia. E esses objetos, eles são feitos de diversos materiais. Sim, nós temos materiais como tecido, nós temos metal, nós temos plástico, nós temos papel, nós temos vidro, né? E agora, aqui tem três objetos, onde nós vamos verificar se esses objetos, eles são de diferentes... Quais são os materiais que eles foram feitos? Foi de papel, foi de madeira ou foi de metal? Então, vamos ver? Bom, aqui eu tenho o jornal. Vocês estão vendo, olha, o jornal. O jornal, ele é feito de papel. Então, vocês vão escrever papel aqui dentro. Bom, a tesoura, olha, ela é toda feita de metal. Também, ó, terminando com L. Então, vocês vão escrever aqui metal. Bom, esse estojo lindo e maravilhoso, né? Ele foi feito de madeira. Sim, o estojo foi feito de madeira. Prestem atenção. Os materiais, eles apresentam várias características, tá bom? Cada material tem uma característica. Alguns são macios, né? Outros, dependendo do tecido também. E alguns são flexíveis, outros são curvados, né? E podemos ver também, né? Que uns podem se quebrar. Que é o caso dos materiais feitos de vidro, não é mesmo? Os feitos de vidro, eles podem se quebrar. E vocês precisam ter muito cuidado com esses materiais que são feitos de vidro. Sempre acompanhado de um responsável, porque é perigoso. Não vão mexer com certos materiais sem a presença do responsável. A tesoura, nós precisamos estar com o responsável. O vidro, nós precisamos estar com o responsável. Então, muita atenção nos objetos que vocês estão manuseando no dia a dia. Bom, na nossa página 163, nós vamos ver que Daniel, ele começou a comparar os seus objetos escolares, né? Com os dos colegas, ele utilizou uma o quê? Foram feitos, ele percebeu alguns objetos e aí ele comparou utilizando a régua. Bom, ele viu que a régua do Daniel, ela é feita de metal. Olha só, a régua do Raul, ela é feita de plástico, tá? Então, o mesmo objeto, com características diferentes e material diferente. A régua da Júlia, ela é feita de madeira. Então, prestem atenção. O mesmo material, características diferentes e materiais diferentes. Daniel utilizou-se de metal. O Raul, o Raul utilizou-se de plástico e a Júlia utilizou-se de madeira. Observe a sua régua agora. Olha, a Tia Cláudia tá com uma de plástico, tá vendo? A Tia Renata tá visualizando aí, né? Essasinha aqui de plástico. Bom, e agora? Você vai ver a sua régua. Depois, você vai dizer que a sua régua, ela é feita igual a de quem? Igual a do Raul, que eu era de plástico, igual a da Júlia, que era de madeira, igual a do Daniel, que era de metal. Bom, a minha, ó, é plástico. Então, a minha é uma régua igual a do Raul. Então, se eu for fazer, a Tia Cláudia vai ter que marcar um X no Raul. Mas eu quero ver como é a régua de vocês. E aí, vocês vão comparar e vão colocar aí. Bom, Daniel também percebeu que um objeto pode ser feito com mais de um material. Bom, nós vimos agora a régua, não é mesmo? Ela foi feita de metal, ela foi feita de plástico, ela foi feita de madeira. Outro, quando nós temos um apontador. O apontador do Daniel, ele foi feito de plástico. E também tem um metalzinho aí no meio. Então, o mesmo material, ele utilizou o plástico e ele utilizou-se o metal. Tá bom? Bom, aqui nós temos a mochila da Júlia. Tudo objetos escolares. A mochila da Júlia, ela teve tecido, mas ela no fecho dela, nós verificamos o quê? O metal, tá? Então, tanto o tecido como o metal. Bom, agora nós vamos ver os materiais e o ambiente. Bom, os materiais e o ambiente estão lá na página 164. E aí, nós vamos ver que os materiais utilizados na fabricação de objetos, tá? E aí, nós vamos ver, eles são obtidos através de plantas, de animais, de rocha, de solo e de subsolo. Bom, nós vamos ver que a borracha natural, ela é produzida, né? Com base no latex, que é extraído esse latex de uma árvore chamada seringueira. Então, esse tipo de borracha é utilizado na fabricação de objetos, como balões, de festas e luvas também. Olha a extração do latex de uma seringueira e aqui a gente vê o balão de festa. Bom, nós também podemos ver, e que coisa linda de se ver, é a lã, não é mesmo? A lã, né? Ela é obtida dos ovelhas aqui e dos carneiros. E nós temos também o couro, o couro, daquela jaqueta de couro, uma coisa bonita, né? Ela, o cinto de couro, já é obtido do boi. Bom, esses materiais, eles são usados também na confecção para elaborar roupas. Como nós vimos, olha, a lã, utilizou-se essa blusa de lã, casaquinho de lã, a toquinha de lã, o cachecol de lã, a luvinha. Então, olha quanta coisa através da lã. Bom, nós vimos lá na página 165, que esses materiais, né? É a retirada deles, muitas das vezes prejudica os seres vivos e provoca a poluição do solo, da água e do ar. Bom, olha só, o papel, ele é produzido com base na celulose, que é um tipo de açúcar presente em plantas, pessoal. Assim, para produzir o papel, é necessário tirar, remover muitas árvores do ambiente. Então, olha aqui o corte do eucalipto para a produção do papel e olha as folhas de papel aqui. Então, vocês viram que a obtenção desses materiais, muitas das vezes prejudica, não é mesmo? As árvores, nós sabemos que elas são essenciais para quê? Para os seres vivos, não é mesmo? Assim, quando elas são retiradas do ambiente, os animais, por exemplo, eles perdem o abrigo deles, não é? Eles vão perder o abrigo e fontes de alimentos também, não é? Bom, lá na página nossa 166, nós vamos verificar que a fabricação e o desgaste incorreto desses objetos podem também prejudicar o ambiente e os seres vivos. Podem sim, não é? Então, nós precisamos consumir de maneira consciente. Já Cláudia, consumir de maneira consciente, sim, pensar se realmente nós precisamos desses objetos antes de comprarmos, de adquirirmos esses objetos, não é mesmo? Bom, nós podemos reutilizar também. Alguns objetos, eles podem ser reutilizados, não é? Ou reciclar também materiais, não é mesmo? E aí podemos fazer muitas coisas legais. Bom, os objetos reutilizados são aqueles que nós utilizamos novamente para uma finalidade diferente da original. Bom, aqui nós vimos a lata de alumínio, não foi mesmo? A lata de alumínio vem com vários alimentos que nós utilizamos na nossa casa. Depois, essa mesma lata de alumínio, ela foi reutilizada e foi feita como um porta-lápis, tá? Então, ela foi reutilizada. Agora, quando eu falo de objetos reciclados, né? Eu, por exemplo, a matéria-prima é utilizada na fabricação de outros, de novos produtos. Bom, aqui eu tenho jornais usados, não é isso? E aí, esses jornais usados, eles foram reciclados e através da reciclagem dos jornais usados, nós tivemos a fabricação de um caderno, um lindo caderno, não é mesmo? Então, prestem atenção. Lá na nossa página 67, nós temos um exercício. O exercício da nossa página 67, vocês precisam ligar cada material do quadro à fotografia que apresenta o objeto. Bom, prestem atenção. Eu tenho a madeira. Eu vou ligar a cadeira de madeira. Olha, cadeira de madeira. Tio Renato está bem visualizando aí. E olha aqui, tio Renato, ligando aqui também. Bom, agora eu tenho plástico. E aí, tio Renato, eu vou ligar esse plástico ao copo de plástico. Olha o copinho de plástico aqui, não é mesmo? Então, eu vou ligar. Bom, lembra do couro? Que é obtido do boi, que eu falei dos casacos, que eu falei dos cintos. Então, o couro, nós vamos ligar com a jaqueta de couro, tá? E aí, vocês vão, olha, copo de, vocês vão escrever plástico, cadeira de madeira, jaqueta de couro. E aqui abaixo, vocês vão desenhar um objeto para cada material. Eu quero um objeto de madeira, de plástico e de couro. Pintado e abaixo, pede a ajudinha da mamãe para poder fazer o registro dessas atividades. Bom, agora nós vamos revisar. Revisar tudo o que nós aprendemos nesse nosso segundo módulo em ciências. Vamos lá? Bom, lá na página 170, nós demos um pulo. E aí, vocês vão ver essa imagem linda. E eu quero que vocês circulem aí oito animais. Então, vocês vão circular, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui eu coloquei sete. Tem um outro animal aí, tá? Que está escondido numa que gosta de se enrolar na árvore. Que animal é esse? Será que vocês já encontraram ele? Bom, vou dar um tempinho. Tio Renato vai mostrar. Vou dar um tempinho e eu vou circular. Que animal é esse? Já encontraram? Olha aqui, muito bem. É o nosso oitavo animal, não é mesmo? Então, esses animais, eles são chamados de quê? Seres vivos, não é mesmo? Porque eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e morrem. Tinha no início do nosso capítulo. E nós também fizemos uma atividade avaliativa, né? Falando sobre seres vivos. Bom, abaixo nós temos dois componentes que não são seres vivos. São seres não vivos. E aí eu tenho animais, água, plantas e rochas. Bom, animais e plantas está por de fora. Porque eu sei que são seres vivos. Então, vocês vão circular a água e rocha, tá bom? Não esqueçam. Na nossa página 171, nós temos aqui um objeto desenhado por um aluno de artista e cientista, tá bom? E qual é o objeto representado nessa imagem que vocês estão podendo verificar? Aqui eu posso verificar, né, tio Renato, que é uma bicicleta. Olha, então vocês vão fazer um xizinho na bicicleta, tá? E aí, vocês já utilizaram um objeto semelhante a esse, né? E aqui, na três, vocês vão pintar as partes que têm essas bolinhas lindas aqui. Vão fazer aquela pintura linda e maravilhosa. Sempre obedecendo o limitezinho, não ultrapassando. Pintando devagar, com muito carinho, com muito capricho. E aí vocês vão descobrir um objeto aí. E aí, olha, quando vocês pintarem, vocês vão descobrir a tesoura, tá bom? Quero bem-vindos. Bom, na nossa página 172, o Igor, ele quer descartar, né, alguns objetos que não utiliza. Mas, e que não podem ser reutilizados. Então, ele fez o quê? Reciclou, não é mesmo? E aí, ele separou. Vocês lembram dessas lixeirinhas aqui? Isso, aquelas lixeirinhas que têm cores, que onde nós devemos guardar cada coisa, colocar ali pra reciclar? Bom, a amarela é o metal. Olha, a vermelha é o plástico, a azul aqui é o papel, a verde é o vidro e o marrom são os materiais orgânicos. Então, vocês viram que cada uma tem uma cor, onde você vai descartar ali, vai colocar pra ser reciclado. Então, vamos ver? Olha a lata, né, metal. Então, ligou o amarelo. Olha o vidro, ligou a verde, né? Olha o plástico, ligou a vermelha. E olha as revistas, papel, ligou a azul. E assim vocês farão. Bom, prestem atenção. Objetos reutilizados são aqueles que nós utilizamos novamente. Olha quantos objetos reutilizados. E objetos reciclados são aqueles que é utilizado na fabricação de novos produtos. Bom, galerinha, hoje a nossa aula de ciências, vocês viram, né, objetos e seus materiais. E o tio Renato agora vai fazer aquela revisão pra vocês, mostrando pra vocês, olha o trabalho de como nós fazemos, realizamos as propostas da nossa videoaula de hoje. O nosso conteúdo que foi objetos e seus materiais, que nós vimos que pode ser feito de papel, de metal, de madeira, objetos do nosso dia a dia. E aí, temos que ter cuidado com os materiais no ambiente para não prejudicar. Fomos revisar, fomos lembrar, né, de seres vivos, de seres não vivos. Aproveitamos, vimos objetos que são reciclados e objetos que são reutilizados. Aprendemos também as cores, né, das nossas lixeiras, né, reciclados. Bom, galerinha, muita coisa legal aprendemos hoje, né, e o melhor de tudo, que nós não podemos prejudicar, né, o meio em que nós vivemos. Nós temos que conservar, não é mesmo? E aí, essa é a mensagem que você vai levar para os seus responsáveis, para os seus amiguinhos. conservar, conservar, preservar, galerinha, que legal estar com vocês novamente nessa videoaula. Bom, fiquem com Deus, em casa, estudando e até a nossa próxima videoaula, se Deus quiser. Beijos!